Chegando ele, Rogério Lima, diretor da Clínica Fácil, com as novidades da semana. Bom dia, Rogério. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos. Saudar aqui a todos os ouvintes, né? Mais um dia, mais uma semana que se inicia. Aí cheio de paz, cheio de bênçãos, que é o que eu desejo pra todos nós. E antes de começar qualquer coisa, Marcos, eu queria parabenizar o grupo do Pedal. Realmente é uma iniciativa... Só faltou você lá. É, faltou a iniciativa, é uma iniciativa fantástica. E aqui ao vivo eu quero participar no próximo. Não fiquei sabendo, na verdade, do patrocínio, mas eu quero patrocinar. Faço questão, porque eu acredito que cada um de nós pode contribuir com algo. Seja com dinheiro, seja com tempo, seja com organização. Então eu gosto de fazer parte desses eventos e lhe digo uma coisa aqui de antemão. Em breve, nós estaremos também fazendo uma ação continuada. Porque eu acho interessante isso, Marcos, que não seja uma ação isolada. Que ela aconteça ou anualmente, ou mensalmente, ou trimensalmente. Mas enfim, tá de parabéns. São iniciativas como essa que fazem com que as pessoas tenham mais felicidade, tenham mais motivos pra viver. Porque só quem sabe é quem passa por uma situação de câncer de mama, ou de qualquer outro tipo de câncer, ou qualquer outro tipo de doença. E você via, rapaz, sábado, primeiro que a gente tá, claro, respeitando os protocolos de segurança, né? Mas as pessoas querem respirar também. Infelizmente, quase 600 mil pessoas não estão tendo essa chance, né? Sem dúvida. Mas você via no semblante aí da criança, do jovem, do idoso, a alegria de poder pedalar, né? E que bom que nos próximos eventos nós teremos a clínica que eu faço com o parceiro aí, né? De antemão já pode contar. E assim, Marcos, com responsabilidade dá certo. A falta de responsabilidade é que inibe, é que faz com que a coisa pegue proporções desnecessárias. Mas com responsabilidade dá certo sim. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Foi um belo ato, um belo gesto que vai agregar pra essas pessoas, sem dúvida, tá Marcos? E já tem pergunta aqui no ouvinte, o ouvinte aqui já começa com pergunta. Quer saber se tem previsão para o urologista. Pronto, o urologista, eu vou até falar aqui em público, né? Geralmente não costumo falar, mas ele teve um acidente de carro, ele capotou o carro aqui na serra. Graças a Deus não aconteceu nada com ele semana passada. Mas ele já tem, inclusive tem data já, viu? Se não me falha a memória, é dia 27. Desse mês. Desse mês, tá? Se não me falha a memória, mas confirmem lá. Mas é 99% de chance de ser, porque eu falei com a minha equipe e ele tinha confirmado para dia 27. Então o urologista, doutor Rafael, excelente profissional de João Pessoa, o cara fantástico. Vai retomar sim, amigo, os atendimentos a partir do dia 27, viu? E falando a respeito de atendimentos, de profissionais, eu falei aqui semana passada e vou reiterar hoje. Vou deixar mais explicado ainda. Nós estávamos sem urologista durante 30 dias. Nosso parceiro, que era de Natal, acabou tendo imprevistos pessoais e não conseguiu mais vir. Estou tentando puxar ele uma vez por mês ainda, mas nós já temos outro parceiro que inicia os trabalhos agora sexta-feira. Então, sexta-feira, nós já iniciamos o trabalho com neurologia. Então você que está precisando aí fazer a sua avaliação, a sua consulta ambulatorial ou os seus exames, você pode entrar em contato com a Clínica Fácil e já saber, já agendar a sua consulta pelo 3421-4864 e o 999-64-6404 ou acessar o nosso Instagram, Clínica Fácil Caicó. Então esses são os meios de comunicação com a Clínica. Eu já vou, dia de segunda-feira, Marcos, geralmente o nosso WhatsApp tem muitas perguntas. A gente já montou uma força-tarefa lá, tem três pessoas respondendo o nosso WhatsApp. Mas se demorar um pouquinho, eu lhe peço desculpas e peço que se for uma certa urgência, entre em contato com o nosso telefone fixo, que é esse que eu acabei de falar. Que é o 3421-4864, tá? Nós estamos a cada dia tentando melhorar essa comunicação, mas tem dias de pico que realmente fica muito complicado e a gente faz de tudo, mas mesmo assim ainda dá uma travada, tá certo? Então, o Neurologia retoma as atividades sexta-feira dessa semana, tá bom? E Marcos, vamos falar a nossa agenda, vamos ver como é que fica a nossa agenda da semana. Você quer que eu divulgue ou você divulga? Deixa eu falar, que eu já estou inspirado para falar. Tá, fica à vontade. Segunda-feira hoje, laboratório de análise, que fique muito claro que todo dia, de segunda a sexta, a Clínica Fácil tem laboratório de análise, posto de coleta do meu parceiro Carlson, está lá com a gente todo dia, todo dia fazendo, a partir de 6h30 da manhã, nós estamos fazendo as coletas com a empresa que já tem mais de 40 anos de credibilidade e esse trabalho vem sendo feito, porque muitas pessoas ainda perguntam, faz exame de sangue? Faz exame de sangue? Faz exame de sangue sim, faz todas as análises de sangue que são possíveis, a Clínica Fácil realiza através do nosso parceiro laboratório exato. Psicologia, 8 horas hoje e clínico geral às 13 horas. Psicologia, nós temos 3 profissionais psicólogos, que atendem desde a criança até o adulto. Então, a gente tem essa demanda, às vezes não tem vaga, está entrando agora um quarto profissional, para que a gente possa atender toda essa demanda dessas pessoas que estão precisando ter saúde a preço justo, Marcos. Terça-feira é feriado, não entendi muito bem, Marcos, como é que vai funcionar, falou-se em facultativo, quem abria, quem queria, depois disse que ia fechar, eu não entendi muito bem, mas para que a gente não ficasse nessa dúvida, nós resolvemos fechar. Terça-feira é fechado. Aí na quarta-feira nós temos laboratório de análise, exames de ultrassonografia, toda semana a Clínica Fácil tem exames de ultrassonografia, abdominal total, todos os exames de ultrassonografia, a Clínica Fácil faz. Então, toda semana tem exames de ultrassonografia, que também as pessoas perguntam muito sobre isso. Nutrição, a partir das 8 horas, psicologia, a partir das 9 horas, clínico geral, às 13 horas e psiquiatria, às 13h30. Então, esse é o dia de quarta-feira, na quinta-feira, laboratório de análise, psicologia e psiquiatria. Na sexta-feira, laboratório de análise, cardiologia, dermatologia, neurologia e oftalmologia. Também vou reiterar, toda semana, toda sexta-feira tem cardiologia, dermatologia e oftalmologia na Clínica Fácil. Então, nós temos aí esse trabalho já consolidado, esse trabalho já funcionando. Então, quem tiver a sua necessidade dessas especialidades, toda sexta-feira a Clínica Fácil traz o cardiologia, a dermatologia e a oftalmologia. Então, essas eram as especificações. Neurologia, sexta-feira, dessa semana. Sim, o gastroenterologia. Tem muita gente perguntando, porque nós também demos uma parada um tempo com o gastro. Então, nós retomamos os atendimentos com o gastro, tanto na consulta ambulatorial, como nos exames de endoscopia. Então, você está precisando fazer a sua avaliação para o gastroenterologia. Nós temos lá na Clínica Fácil e já retomamos. Está certo, Marcos? E lembrar, gente, que a Clínica Fácil 1, ela fica aí na rua Manuel Felipe, 231, centro de Caicó, ali pertinho do Banco do Brasil. Telefone 3421-4864-9964-6404. Isso é a unidade 1 da Clínica Fácil de Caicó. E a 2 é dedicada à odontologia, não é isso? Na verdade, assim, eu vou até esclarecer também rapidinho essa questão. A Clínica Fácil tem duas unidades. Nós não mudamos de endereço, são duas unidades. Clínica Fácil 1, como o Marcos falou muito bem, ali no centro, ali perto do Banco do Brasil, ela continua funcionando com todas as especialidades. E a unidade 2, que nós abrimos aqui, que fica na Coronel Martiniana, ali próximo à Academia do Irã, também funciona na parte de odontologia, mas também nas especialidades. Então, é muito importante que o paciente fique atento para quando ele for agendado, a equipe vai dizer em que unidade ele vai ser atendido, tá? Então, inicialmente, Marcos, começou realmente só com odontologia. Só que, como a gente, às vezes, para algumas especialidades, tem muitos médicos num dia, a gente vai agora começar a distribuir esses profissionais na outra unidade também, tá certo? Então, Clínica Fácil hoje tem duas unidades em Caicó, funcionando tanto na parte de odontologia como na parte clínica médica, tá certo? Então, fiquem atentos quando você for marcar a sua consulta. E falando em odontologia, Marcos, Eu queria passar aqui o contato da parte da Clínica Fácil Odontologia, para que quem tiver interesse em fazer o seu tratamento, em fazer a sua avaliação, prótese, implante, ortodontia, limpeza, clareamento, toda a demanda que a odontologia dispõe, a Clínica Fácil tem essas especialidades, tá? Então, eu tenho sempre falado aqui, sempre vou falar, que o nosso grande diferencial hoje, em relação ao mercado, é conseguir atender a necessidade do nosso paciente, do nosso cliente. A gente nunca olha somente para nós, a gente olha para o outro. Então, o que é que o paciente hoje precisa para que seja bem atendido? Porque antes da gente iniciar com isso, a gente procura saber qual é a demanda, qual é a necessidade. Então, vamos lá, vou dar um exemplo de prótese. Prótese é um tratamento considerado caro, vamos falar aqui popularmente, é caro. E aí, o que é que as pessoas? Ou não tinham acesso, porque não tinham condições de pagar, ou ficava ali penalizado, sem ter a sua saúde bucal atendida. Então, hoje a Clínica Fácil, o que é que a gente pensou? Vamos financiar esse negócio a um custo que as pessoas possam ter acesso à saúde. Então, hoje a Clínica Fácil faz parcelamentos em até 10 vezes. Então, nós já fechamos inúmeras pessoas que relataram lá para a gente, que estavam há anos querendo fazer esses implantes, e não tinham condições financeiras de fazer. Na verdade, ela tinha, só não tinha tido um formato que desse acesso a que ela fizesse isso. Então, as pessoas já estão sendo gratas, as pessoas já estão, inclusive, indicando outras pessoas. E a gente tem agradecido muito, tem a agradecer muito, na verdade, a todos esses pacientes que sempre multiplicam o nosso trabalho, sempre entendem a nossa filosofia de trabalho. Então, a Clínica Fácil trabalha hoje em até 10 vezes, claro que vai depender da negociação, do valor, enfim, algo que seja acessível para todos. E a avaliação gratuita, Marcos, a pessoa chega lá e não paga nada pela avaliação. Algumas clínicas cobram os valores aí pela essa avaliação, e a Clínica Fácil, a avaliação é gratuita. Ouvinte quer saber se tem na Clínica Fácil, ou vocês pretendem colocar, hematologista. Hematologista já tiveram algumas procuras, mas muito distantes. Deixa eu lhe explicar uma coisa, como é o nome da pessoa, do ouvinte? Ele não colocou aqui o nome, mas no WhatsApp, é. Pronto, o cara ouvinte, o cara ouvinte, assim, existem algumas especialidades que elas não geram demanda, se você não consegue montar um atendimento, nem que seja mensal. Aí, o que é que acontece? Como a maioria dos profissionais que nós trazemos são de fora, ele tem que ter uma quantidade mínima de paciente, para que possa, financeiramente, valer a pena para ele o custo do combustível, a estadia, enfim, uma série de custos que são associados a isso. E a hematologia já tiveram, sim, algumas procuras, mas muito sazionais. E quando a gente não consegue atender essa demanda, a gente geralmente indica. Então, nós indicamos, sim, outras clínicas sem problema nenhum, nós indicamos, sim, outros profissionais sem problema algum. Inclusive, nós temos aqui várias e várias parcerias de serviços que nós não fazemos, Marcos, e a gente indica sem problema algum. O que a nossa finalidade aqui é atender a necessidade do paciente. Claro que se a gente pudesse interferir um pouco mais, puxando um pouquinho o valor, melhorando a questão de forma de pagamento, a gente também interferiria. Mas, em alguns casos, não dá. Simplesmente, a gente só pode indicar onde ele pode encontrar aquele serviço. Ouvindo quer saber se a Clínica Fácil está pegando currículo. Na verdade, eu sempre observo lá, Marcos, a carência, realmente, da empregabilidade aqui no município. Então, a gente, todo dia, chegam lá em torno de cinco, seis currículos. É diário isso. Isso me deixa muito preocupado, na verdade, a carência, as pessoas querendo trabalhar e a gente não tem demanda no mercado. Nesse momento, nós estamos sem disponibilidade, sem intenções de contratar pessoas agora. Nós já estamos com o quadro todo completo. Mas eu peço, deixe o currículo, deixe o currículo, que eu não deixo de analisar currículo algum, Marcos. Não, eu não desconsidero nenhum tipo de currículo, nenhum. Então, tem pessoas que, inclusive, até estranham, que depois de dois anos recebem uma ligação minha. Não, mas eu já estou trabalhando. Mas eu ligo, entendeu? Então, eu vou analisar. Na hora que houver oportunidade, eu faço lá as minhas observações no currículo e, em seguida, eu entro em contato. Tá, Marcos? Ok, então, você deve saber que esta semana nós estamos aí celebrando os 34 anos de existência aqui da 95FM de Caicó. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E você, como a gente está aqui, como além da clínica faz também com os outros parceiros, dando esse simpático minho aqui, uma agenda maravilhosa. Coisa boa. Vou mostrar aqui para o ouvinte aqui, uma agenda maravilhosa, um chaveirinho da 95FM, um adesivo aqui. A gente quer agradecer, viu, Rogério, a parceria de sempre aqui da Clínica Faz, por acreditar aqui no nosso programa. Então, isso é uma simples, uma singela homenagem e um reconhecimento aqui de gratidão também a você como parceiro aqui do nosso programa. Tá bom? Na verdade, eu fico muito feliz. Às vezes, não é o objeto, é a lembrança, né? É o cuidado, é o carinho. Então, um gesto como esse, para mim, vale muito. Pode ter certeza que isso aqui, para mim, vale muito. Então, meus amigos, minhas amigas, é um prazer, foi mais um dia, foi um prazer estar aqui, para que a gente possa estar sempre falando a respeito das nossas parcerias, dos nossos parceiros. Parabéns à Clínica Faz, parabéns à 95, isso aí é você que tem que dizer para mim, né? Parabéns pela 95, parabéns à Clínica Faz. por todos esses anos aí de batalha, de esforço, e conseguiu o que conseguiu, né? Ser essa referência, ser essa potência que é a 95 e as pessoas que fazem a 95. Ouvindo quer saber se tem médico de veias, lá na Clínica Faz. Minha amiga, minha amiga ou meu amigo, não sei quem que está falando. É a Bethânia. Bethânia, eu estou numa luta incessante por duas especialidades, é o angiologista, que é o médico de veia, e o pneumologista. Eu já andei, onde você possa imaginar, eu já andei atrás desse profissional, e assim, como eu sempre falo, eu consigo, eu tenho esses profissionais, mas eles querem cobrar um valor na consulta que não é compatível com o que a gente tem para oferecer, entendeu? Então, assim, a gente já tem alguns profissionais que se disponibilizaram a vir, mas eles não, 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 não ficou compatível com a filosofia de trabalho da Clínica Fácil, entendeu? Obrigado, Rogério, por sua participação. Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus. São 7 horas e 39 minutos, antes de ir para o intervalo comercial, só lembrar, gente, que...